Tu é que foste um grande viciadão no jogo. Ok cá estamos nós, eu vou só aqui avisar o Felcas. O Costa. Que eu disse para avisar. Bem. Todo nu. Mas com uma personagem fraquita meu. Então é o seguinte, eu há bocadinho tive a fazer uma, fiz uma hora e quarenta ou uma hora e trinta do live stream. Eu já estou a fazer o upload para o YouTube. Com a continuação da história não é. Só que eu não me apercebi que não estava, tipo eu estava a comentar. Mas aquilo não, eu estava com o microfone fechado, sei lá meu. Sei lá, uma bosta aí qualquer, aquilo não passou som. Então basicamente o que é que aconteceu. É claro que vocês tiveram a oportunidade de assistir ou vão assistir quando aquilo que ir no YouTube. Não sei, porque aqui na Twitch são poucas as pessoas que veem os vídeos. Mas a gente avançou na história. E basicamente o que é que agora a gente tem de fazer. Nós descobrimos que este preto aqui, este senhor o estranho, tem que ir pegar. Mas meus inimigos também ficaram mais fortes. Ok. Então eu digo-lhe para ele trazer um nível fraco, ele traz-me um nível centa. Está certo. Pronto, isto aqui, lembram-se aquela estrela cadente que caiu aí do céu e tal. A gente foi ao templo, ao ministério ou lá que era aquilo. E fomos tipo, mesmo cá abaixo, aos andares mais em baixo. E descobrimos que estava lá esta personagem, o estranho. Isto aqui não pode ser um humano, não é? Meu aliado partiu. Os inimigos agora estarão mais fracos. Ele vai trocar. Pronto, é um cara bem estranho, não é? É mesmo estranho. O nome é estranho. Então, ele diz que perdeu a memória, mas ele sabe que... Ele vinha trazer uma notícia muito importante. Porque esta caída da estrela veio significar o início do fim, ok? Os tempos do Apocalipse. E essas coisas todas. Mas ele parece que tem uma mensagem mais importante para nos trazer. Só que ele não sabe porque está meio esquecido. Então, para ele se lembrar, vá, nós temos de encontrar uma espada. Porque esta espada faz parte dele. Porque ele não é um ser humano. É uma coisa. E essa espada faz parte dele. E para eu poder estar completo e se lembrar de tudo, a gente tem de reunir os três estilhaços dessa espada. Nós já encontramos dois e agora vamos tentar encontrar então o terceiro. Deixamos Magda para trás agora que conseguimos o segundo fragmento da espada. Lembro-me de uma luz vindo de uma vila de pescadores. Deve ser Valória. Brilhante Leia querida. O barqueiro pode levá-los até lá. Ok. Temos então de falar com o barqueiro. Ele vai nos levar para um outro lado. E... E deve ser aí que vamos encontrar o terceiro estilhaço. E da arma. Eu tenho novas mercadorias aqui que você vai adorar. Ah é? Que quer dizer? Você reconhece a qualidade das minhas mercadorias? Ao contrário de certas pessoas. Ah, cara. Eu não reconheço nada. Você só tem bosta aqui. Olha aí. Não tem nada de jeito. Isto aqui... Tira dano. As tuas mercadorias. Vi você despila o nosso bravo. Nós que eu estou lá. Pronto. Agora sabem sempre que a gente faz coisas novas. Os populares começam a conversar, não é? Bom, vamos então falar com o barqueiro. Será este cara... Ah não, é o Felton. É este aqui. Tenho que ir a Valori. Eu levarei você. Mas cuidado. Eu vi fumaça subindo do vilarejo. Ok. Muito bem. Está a arder. Eu disse que vi fumaça. Oi? Eu estou destruindo a cidade. Uia! Não há quem desafiar o poder do culto. Não há demónio. Eles até saltam. Escudo... Das orgias. Meu Deus. Vamos lá e vamos lá, vamos lá. Vamos lá e nós vamos lá. O que é самое típico? E zopou? Os homens pescou um estranho artefato na rede. Parece a empunhadora de uma espada. Mas creio que seja ainda mais importante. Os pescadores discutiram comigo. Mas eu os convenci a deixá-la na segurança da capela. Portanto, isto é sagrado para uma religião sagrada. Isto é uma vila de pescadores, como vocês já perceberam. Olha o Goblin! Ah, não é? Parecia. Vocês já perceberam isso? Isto é uma vila de pescadores. E houve um artefacto que foi encontrado. Não foi esta escuda das orgivas? Das orgias? Foi um artefacto que foi encontrado. E eles colocaram no... Se calhar até é o fragmento da espada. Ele foi posto na cidade. Minha família se escondeu na capela com o resto do povo. Temos que ir para lá. Não corra! Você vai acabar morrendo assim! Ah, cara. Está até é o centro da Valória. E você não pode esconder a espada. Olha a Magda! Grande bruxa! Meus servos, parão nesta cidade! Oh, Pato. Tu estás a falar com o China, ok, mano? Estás-te a passar, ok? Então, mas achas que não consegues derrotar. Ela não conhece o meu canal de Youtube. Eu sou um ninja! Oi, peraí. Ah, deixa eu deixar. Obrigado, devemos-lhe as nossas vidas. Na boa. Esperaí. Então, a gente aqui... Dingámos e apanhámos aqui os novos itens. Este item é melhor. Eu não perco muito tempo a ver os itens porque eu olho automaticamente para baixo se ele me vai dar melhores atributos ou não. Ok, habilidades. Temos aqui uma nova. Armadura tempestuosa. Cerca alguma tempestade que electrocuta os inimigos. Portanto, obviamente que é melhor que a armadura gélida. Vamos então aceitar e provocar. Ok. Vamos aí faco o sacerdote. Busco a empunhadura de uma espada caída do céu. Ela emana de uma magia poderosa. Sabe algo a respeito? Nós a encontramos dias atrás. Foi um erro trazê-la para cá. Venha, deixei-a com o Virgínio. Fique à vontade para levar-a consigo. Portanto, vocês já estão a perceber o que é que se passou, não é? Basicamente, o que aconteceu foi que aquela empunhadora, são as três partes da espada. A gente deve ter apanhado as vâminas. Agora eu o punho. Estão a ver? Assim que a estrela caiu, esses fragmentos saltaram e despedeçaram-se no mundo. O que é que se passou? Como isso é uma coisa que é também procurada, não só por nós, mas também pela Magda, que é uma bruxa, uma sacerdota aí das macumbas. Mas, o pescador que apanhou aquilo na rede, fez o grande erro de colocar isto aqui na capela, no santuário. Então, o que é que aconteceu? Problemas, não é? É isso que a gente agora vai tentar recuperar. Mano, o Felker está aqui cheio de magias. Cheio de truques. Deixa só ver se a stream não está a dropar, se está tudo ok. Boa. É, meu, estás a destruir tudo. Não está aqui. Opa. Enquanto você bancava o herói, eu capturei os três fragmentos da espada e todos os seus amigos. Não pode ser. Como assim? Não tem imaginado. Tenho que voltar à casa de Deca. Ela apanhou os outros dois fragmentos de espada que nós já tínhamos apanhado. Ganda besta. Então temos de voltar à nova Tristan. Se calhar isto já está tudo destruído agora à cidade. Uh-oh. Eu tenho umas mercadorias novas que podem começar. Epa. A escolha é sua mercadoria. Use sua arte corágica para consertar a espada. Ou a sua querida Anéia sofrerá uma morte horrível. Tantador. Tanta destruição. Oh, o que é isso? Oh, bruxa. Eu já te vou matar. Deixa só passar aquele tecino que eu dou cabo de ti. Eu dou cabo de ti. Mestre Belial. Tudo. Tio! Ela revelou-se. Sua raiva é excepcional, Gabi. Você venceu esta batalha. Mas se a espada não pode ser minha... Eu me levarei aquela que a minha espada está vinculada. A lâmina será minha, no fim. Tio... Não morra. Nada pode impedir isso agora. Vai morrer. Mas há uma última coisa que preciso fazer. Mas para ser reforjada. Boa, miúdo. Como era suspeitável. Agora vai dar o peito final e move. Espalha bem do Paísio Celestial. É um anjo. 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 Pronto. Há uma coisa que eu tenho que... Pronto. Ele morreu. Olé. Esquece. Deixa para isso. O homem também era alcoólico há vários anos. O fígado também não ia aguentar muito mais tempo. Agora. Eu... Há bocadinho na live stream. Eu falei muito. Falei durante a live stream toda. Só que eu estava com o microfone mute e vocês não perceberam. A Leia... Ela tem poderes. Ela tem um poder qualquer. Ela é uma raça qualquer. É uma cena que a gente não sabe ainda. E agora demonstrou. Ela só tem um problema. É que não consegue conter o poder dela. Como vocês viram. Tipo é um poder aquilo que descarrega. Rebenta. Pronto. Mas ela... Há ali um mistério qualquer envolvido com a personagem dela. Que nós ainda não percebemos. Agora. A espada só ia funcionar. E nós só íamos perceber que estrela foi esta que caiu. Se nós tivéssemos os dois componentes. A espada forjada. Que já aconteceu. Mais o estranho. Que é um anjo. E que nos foi dada agora a instrução para lermos um livro. Para percebemos um bocadinho mais da história. Só que esse estranho. Esse anjo. Foi capturado pela Magda. Ela é um bocadinho tipo... Tem mal perder. Como não conseguiu ficar com a espada. Levou o estranho. Porque... Pensa que nós agora vamos atrás dela. Dela. Claro. E vamos. Para pescarmos o estranho outra vez. Ok. Correio. Nice. China. Se tudo sobre Skyrim. Eu quase... Skyrim tem... Sim. Aaron. Eu vou ter de fazer isso. Eu vou ter de fazer isso. Hum. 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 O Destruidor de Almas. Hum. Boa tarde. I'm Crusher. China. Hoje vai ver a live de... O Restodizia. Hoje não vai. O... O China depois disto vai dormir. E depois só vai acordar para ir trabalhar. Vamos então ver o que é que é para fazer agora. Qual é o plano da Lea. Se ao menos eu pudesse controlar este... Poder... Eu o teria salvado. Não se preocupe. É Magda quem terá que pagar pela morte de Deckard. Magda. E o mestre dela, Belial. O diário fala sobre um anjo caindo dos céus quando as sombras se levantam do abismo. O estranho é a chave desse mistério. Não sei se ele é um anjo ou homem. Mas a espada vai lhe restaurar a memória. Quando meu poder irrompeu, eu vi a mente de Magda por um instante. Ela fugiu para as terras altas. Você pode chegar lá pelas cavernas de Valore. Mas saiba que ela estará esperando por você. Ela pode levar as armadilhas que quiser. Ela pode levar as armadilhas que quiser. Eu sou ninja, pá. Ela a salvará de mim. Eu sou ninja. Ah pá. Mas estás tonto ou o quê? Tu também não vês o meu canal de Youtube? Eu sou ninja, pá. Não há hipótese. É para aqui que a gente tem de vida. Então nós temos... Ela foi para as terras altas. Foi para lá. Refugiar-se. E é claro que ela está à minha espera. Porque ela sabe que eu preciso do estranho desse anjo para saber a verdade. Então vamos para as terras altas. Porque aqui nas baixas isto não tem nada. As botas pesadas. As botas pesadas. Olha aqui o buraco da estrela ainda. Vejam o início da série do diabo para entenderem o que é que se está a passar. Eu acredito que verem assim do nada pode ser um bocadinho estranho. Podem ver pelos efeitos especiais. O que é isto aqui? Minha rainha canta para mim. A sua música ecoa do além. Trouxeste os medicamentos. Pelk. Este gajo está um bocado doente. Ok. Isto aqui cheira-me a aranhas. Vão aparecer aqui aranhas. Sozinhas as aracnitas podem parecer inofensivas, mas sua presença é um aviso aos viajantes. Onde houver aracnitas haverá matriarcas que protegem ferozmente seus filhos. As próprias aracnitas têm um apetite voraz e causarão dano considerável a um aventureiro encurralado. Outra entrada. Uma das criaturas mais antigas e adaptáveis do mundo é encontrada em toda parte. Aranhas também parecem ter uma infeliz suscetibilidade à magia. Ao serem expostos a eflúvios mágicos, os aracnídeos aumentam de tamanho e conseguem até lançar feitiços. Por isso recomendo, afaste-se dos lugares escuros. Está bem. Pronto. É tranquilo. As aranhas têm sempre as matriarcas que são tipo as protetoras delas. Era para a gente ter cuidado, porque sempre que vimos aranhas pequenas há sempre aranhas grandes por trás. Ah, mas mais uma vez eu digo, pá, tu não conheces o Shinox. Shinox é ninja. Este poder é muito bom. Ele retrocuta todos os que estão à volta. Eu carrego num e ela passa para o outro. E vai de cidade. Ver e vai desce. Procure a câmara da rainha. Da aranha rainha. Uou. Ok. É esta? Não. Mas também é grandinha. Tu imagina a rainha. Não. Sabem que eu tenho pavor a aranhas? Eu acho que já tinha dito. Quem me segue e quem já me conhece sabe. Tenho mesmo pânico. Daqueles pânicos. De pânico. Eu às vezes. Agora já não. Mas antes. Se eu me fosse deitar a pensar em aranhas. Tinha dificuldades a adormecer. Pensava que tinha aranhas nos pés e aranhas a andarem pelo meu corpo. Não. O que é o que é? O caminho é fechado. A battle of this. Vamos dar a instalação. A battle of this. 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 Quem é? Tá aí já? Quem é? Quem é que tá aí a coisa? Ah, é esta? Bora, 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 bora. Anda cá, ô bicha. Já tá. Shinox não facilita. Eu costumava ser um deles, comum, intocado, até que a voz dela veio até mim. Então soube como eu precisava servir. Vou matar aquele que ameaça minha senhora e o poder das trevas que a criou. Eu fui escolhido. Então este é o ermita que agora tá maluco, não é? Andou-se a meter com quem não se... Quem com... Ok. Ok. Espreitadora toxica. O que é? Não. Ah, podemos ir. Espere aí, a gente já viu este sitio? Não. O que é? O mapa tem uns sons de fundo mesmo de aranhas. Não perturbe os ovos. Os ovos? Não morras! Não morras! Morreu. É lá... Arqueiro espinhoso. Ora... Não... 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 Onde é que tá o arco? Arqueiro espinhoso é uma braçadeira. Tá certo. Então mas dá para destruir os ovos Dá Bora meu Eu quero destruir estes ovos todos Oh Não sei como é que se destrói Tipo é aleatório Bem vamos embora Então é para baixo Como assim Que é isto Vejam só Estão a utilizar hack What the hell Então é para onde Ok não vimos para aqui talvez Isto para o lado esquerdo Onde é que ele está a ir Ah também pode ser por cima Tá Vamos seguir o rapaz O felcas Um amigo meu de longa data Que é burro Não é para aí pá Estás a ver Eu bem que tinha a sensação que não era para aí Sai daí meu Também pode ser por cima Ah já que estamos aqui vá Estamos aqui por cima Anda Anda para aqui boi Também não é para aqui Eu avisei-te O engraçado aqui do Diablo 3 é que Os sítios são sempre diferentes Os mapas são gerados aleatoriamente Mesmo que nós já tenhamos vindo a esta dungeon A próxima vez que nós viermos cá pode ser diferente Ora o que é isto aqui? Uma arma É Ué Tá no chão Mas de onde é que vêm os bichos? Ok, apanhamos aqui um anel, deixa ver Nope Tá no chão 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 Alferes missionário Que é isto? É um peitoral, olha pra isto meu Uou Agora sim já podia ser um peitor de igreja Olha pra mim Já tinha a bíblia O cajado pronto, não importa muito Mas... O que é que? A Bíblia O que é que? Olha outra cena... É um cinto? Boa As calças bem que me tavam a cair Agora com isto cinto novo Carta rasgada É de suma importância proteger minha mansão Da ralé traidora de Tristran As cavernas a leste estão perto De mais das minhas terras Elas precisam ser bloqueadas por completo Eu creio que o arcebispo Lázaro Escravizou magicamente alguns aracnídeos Eles poderão ser de grande utilidade Ok, portanto uma carta Para o rei Leoric Que virou o rei esqueleto Que nós já matámos Pronto, isto era uma carta Ele como era o rei aqui da zona Antigamente não havia WhatsApp nem Facebook Eles enviavam cartas Portanto o que se passa aqui É que ele é um chancever Tipo uma figura da nobreza E então ele estava a pedir ajuda Ao rei Leoric Para proteger a mansão dele Dos povos traidores Tipo devia ser os zombies Ou pessoal endemoniado Qualquer coisa assim Aqui não tem nada Deixa eu só vir aí Rack Pois eu sei Vocês dizem Rack Ele está usando Rack Está de Rack Pois é Vamos lá Já tinha reparado nessa 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 Olha o ermita Mano Epá Eu preciso mesmo dos medicamentos Ok vamos então para a Câmara da Aranha Rainha Meu Deus O evento será desenvolvido Está bem Então é agora Procure a câmera Fale com a mulher presa na teia Certo Socorro Ela chupa as entranhas As suas vítimas É horrível Isso não 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 pera É verdade demais Eu estou ouvindo A Aranha Rainha está chegando Pera eu quero lhe contar uma história Olha ela Morre sua Vagabunda Vem cá Uou Minha cena era Tem de mandar os amiguinhos Não tenho poder arcano suficiente O que vai precisar do veneno dela para dissolver a teia de pressa se pode no ar aqui pôr? O que vai precisar do veneno dela para dissolver a teia de pressa? Que o arcebispo Lázaros libertou um terror silencioso dentro das cavernas ao lado da mansão de Leoric antes de morrer Ele passou semanas trabalhando com um grupo de aranhas gigantes e muitos de seus ajudantes sumiram durante esse período A maior das criaturas liderou as outras para dentro da caverna desde então ninguém nunca voltou de lá Portanto eles andavam aqui a alimentar as aranhas com pessoas Andavam a chupar as entranhas Meu Deus Imagino como é que eles faziam isso Vamos então ajudar a senhora Quem é a senhora? Obrigada Será que poderiam sair deste momento? Carminha ... Ééé... você já ficou muito tempo aqui Seus peitos até incharam Ok, antes... Pera ai.. deixa só ver aqui umas coisas Uma arma melhor? Isto não é moderno bem... sendo uma cena É uma cena de ethnic... ... É bom, é bom, é bom. Isto é mesmo para mim. Vamos ver. Os caprinos enlouqueceram e me afugentaram para a caverna. O cajado está na minha carroça, nas terras altas. Se você levá-lo à barricada dos Khazra, talvez eles deixem você passar. Estrela, que era uma estrela, depois virou um estranho. E a gente precisa da memória dele, precisamos da espada. Então, esta Karina, ela roubou um queijado. A quem? A um poderoso se chama Khazra. Pronto, foi uma delícia. E os caprinos enlouqueceram. Os caprinos são aqueles, tipo... Sei lá, meu. Touros. Touros humanos. E então, eles foram atrás dela e ela ficou dentro da caverna. Ela fugiu para a caverna e na caverna, pronto, já sabem, as aranhas pegaram nela e, pronto, tentaram extorpá-la. Eu também fazia igual. E pronto, ela acabou ficando presa numa teia de aranha. Eu agora salvei-a. E agora vamos recuperar o machado dela. Portanto, a gente, basicamente, está a fazer o mal. Porque estamos a ajudar uma pessoa que roubou. Olha que bonito. Xina, já veste o livro do Assassin's Creed? Por acaso, não, Aaron. Eu também não sou muito fã da série do Assassin's. Agora com voz. Pois é, meu. Oi, Xina. Olá, gamer. Xpto. Estás bom? Aê, Xina. Vamos jogar em co-op. Eu já estou jogando aqui em co-op com o Felkeys. Ele foi só almoçar. Mas acho que isto dá para mais pessoas, não sei. Acendem só do género. Perceberem que eu estou a fazer live stream. E vou apanhando coisas. Vou parando para ler. Vou parando para explicar. Uou. Um novo bicho. E, portanto, andarem sempre comigo. Não avançarem. Porque se eu estou a ler uma coisa... Deixa eu ver. Trata-se de um inseto medonhamente enorme. E, de alguma forma, seu tamanho lhe permite expelir cargas elétricas quando atacada. Tipo uma raia. Por isso, poucos dos que tentaram estudá-la detalhadamente sobreviveram. É. Incluindo muitos acadêmicos notáveis. Aliás, é melhor deixar esse assunto de lá. Pois, percebe-se porquê que eles morreram, não é? Sempre que ela é no tocado, ela lança raios. Só que o problema é que eu também sou um raio. Sou um raio de um mágico. Literalmente um raio de um mágico. Então é para ir para onde? É para continuarmos, não é? Porquê que é setinha? Ah, setinha também. Então, nova Tristan. Não é aqui que a gente tem de continuar. Aqui por este caminho. Olha o altar. O altar casara. Olá. Lás para onde? Olha. Há muito tempo, cinco clãs da tribo Umbaru saíram de Teganzé e foram para o norte. Depois da transformação em Kasra, apenas alguns anciãos ainda sabiam usar magia. E eles a ensinaram aos mais inteligentes entre os mais novos. Esses são os xamãs Kasra, os mais perigosos da espécie. Então, Kasra, a Kasra é aquela xamã a quem a nossa amiga Karina roubou o cajado. Aparentemente ela é de um clã dos demónios. E a gente vai ter de matar, vamos ter de matar a Kasra se calhar, não sei porquê. Ela lá vai ter uma história qualquer, deve ser amiga da Magda. A gente já vai ver isso. Por agora é só encontrar o cajado dela. Só que claro, se a gente está a ajudar alguém a ficar com o item que era de outra pessoa, isto não vai dar bom resultado, não é? Ui, que os ficam grandes. Ui, que os ficam grandes. colonizados ao longo dos anos, as terras altas permaneceram vazias, salvo pelas ruínas dos antigos postos avançados de Leóric. O rei construiu várias torres em sua paranoia, mas hoje elas não conseguem afastar nem caprinos e animais. Uma verdadeira tragédia. Pois, como vocês podem ver, estas zonas ainda estão mais ou menos conservadas, não foram destruídas como aconteceu em Nova Tristan. Um inimigo que vai afastar a matéria. Preciso de mais poder arcano. É, que o problema é que os bichos estão mais difíceis. Porque nós temos o Felcas que está connosco no grupo, só que ele não está a me ajudar, então os bichos estão mais difíceis e eu sou um apenas. Portanto é bom que ele apareça aí rapidamente. Ah mano, eu sou muito apotente. Portanto, a gente não vai para o objetivo direto, não é? A gente vai sim, aqui explorar esta caverna. A gente vai para o objetivo direto, não é? A gente vai para o objetivo direto, não é? Ah, ok, pode. Let's go, bitch. Vamos aqui explorar esta dungeon, aleatória, que não tem nada a ver com a missão, eu gosto de explicar isso, isto são apenas dungeons que nos permitem ganhar mais XP e apanhar baús e tal. Não tem a ver com a missão, ok? São coisas diferentes. Mas é bom que a gente vá parando e ir fazendo estas também. O que é que isto nos vai dar? Isto é para que monge... Qual é a tua classe? Qual é a classe dele? Monge, anda cá! É bom, né? Ah, pisei! Hehehehehehe. Fixo. Level 17. Já apanhei 3 vendarias. Hoje. Não sei se é muito normal. Se calhar é. Bebe! O que é isso? Eu estou farto de falar disso, eu não sou aqueles caras que jogam Minecraft, porque dá inscrito. Eu jogo porque quero jogar, porque me apetece jogar, porque estou com saudades de jogar. Tá bom. É assim, eu não sou esse cara que é mercenário a querer inscrito, 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 like, 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 like. É claro que gosto, mas não é por isso que eu vou mudar a minha maneira de ser. Eu jogo aquilo que me apetece jogar. Sempre foi assim, sempre será. Às vezes atendo a alguns pedidos. Por exemplo, eu comecei a jogar a Terraria porque me pediram para jogar. Agora, quando eu tiver um computador melhor, eu gosto de jogar, eu gosto de COD, eu gosto de Battlefield. Gosto mais de Battlefield do que de Call of Duty. É possível que eu comece a jogar esse tipo de jogos também, mas lá está, eu não jogo porque... Só por causa dessa cena... Do feedback. Oi? O que eu apanhei? Opa. Essa criatura tem que morrer! Ah, puxei. Ah, puxei. Ah, puxei. 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 Olha o BAU. Não existe isto móvel. Mas só está sempre a nascer, porquê? Ah, já morreu. Pronto. O que é que a gente apanhou aqui? Hummm... Nope. Nada de especial. Com muita tristeza minha, este BAU não rendeu nada assim de por aí além. Olha o outro BAU. Olha o outro BAU. É... Só o ORO. É, vamos embora. Ou não? Ah. Vamos ver se tem nada a ver. Vê lá! Estou muito desiludido. Estou muito desiludido. Eu não da, porque aqui funciona. Olha está aqui o Postulado. Não tenho poder arcano suficiente. Estou carregando coisas demais. Meu Deus! É, perdemos um bocadinho de resistência. Porquê? Porque o outro tinha 34 de vitalidade. Mas é muito bom. Posso a outro legendário. E com socket. E só por acaso tinha apanhado um socket. Agora, um diamante. Ficamos aqui com uma adaga. Pronto, já não somos o pastor. Isto aqui deita sangue. Ah, e temos aqui um coisito também com... Espera aí. Tenho de ir à cidade. Isto é o quê? Não posso carregar mais nada. Ah mano, espera aí. Ele está para ali já a fazer coisas, a avançar. O que é isto? Uma arma inferior. Onde é que ele está? Está a matar. Espera! Espera! Vamos aí. Tem de ir... Tem de ir... Coisar as coisas. Coisar as coisas. Tem de... Tem de ir... Desfazer. Best. Não, não quero. Obrigado pela oferta, mas não quero. Ora bem, então é... Para desmanchar tudo. Oh yeah. Poxa, já temos aqui muitos itens. Vamos. Vamos aqui aprender mais nível. Eu agora ando a utilizar o... O dinheiro para subir de nível. Aqui nesta... Nesta cena. Isto aqui vai ficando mais tipo... Como é que eu ia dizer? Mais... Avançado. Vamos ver. Agora, só aqui uma coisa que me faz confusão. Porque é que nós... Continuamos a ter tipo os itens... Vamos... Como se eu não recebo nada destes itens? Isto aqui é... Eu não entendo. Ah, todos! Ah, olha ai! Carazes! Pronto. A gente pode criar esses itens. Só que não são para o meu nível. Ok. Estou pronto. Como é que eu volto para lá? Deve ser por aqui. Aposto que eles não perdoam muitas coisas. Bom. Ninguém mandou você gostar de mim. Ah... Eu não me preocuparia. Deve ser aqui. Acho que é o mais próximo. Ipá... Nós não temos outro mapa. Campos da miséria... Olha, não sei. Bem, mas esta adaga que nós apanhámos agora é muito badass. Isto se calhar havia uma maneira mais rápida de fazer teleporte. Só que... Ele ou não soube fazer, ou não sei. Vamos a pé, também não é muito longe. Estas zonas eu ainda não tinha explorado. Pode ser que encontremos aqui uma caverna ou assim. Oi! 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 Oi Hmm... Hmm... Ok, o que que há para aqui? Nada! Temos aqui um... Um camponês. É lá, a grande espada! Deriv! Deste, estamos ali! Há. Lá! Vamos lá. O cajado é nosso, um Barzaj! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Trinta e dois mortos Granta destruição agora estes últimos minutos Olha Uma nova waypoint aqui Bacana Isto é uma nova Não Parecia As tribos locais de Kazra Tornaram-se uma séria ameaça Eles atacam caravanas E exploram áreas onde nunca foram vistos antes Você tem que dar um jeito Nesse problema Pagaremos 25 peças de ouro Para cada cabeça de Kazra Que você nos trouxer Vejam só que Até foi emitido Tipo Estão a ver aqueles posters Alguém a pedir para caçarem os Kazra Porque eles andam aí a causar muitos problemas na zona O que é isto aqui? Isto é para onde? Isto é para onde? Não sei usar isso Isto é para aqui meu Isto é para aqui meu A criatura tem que morrer A criatura tem que morrer Eu não te dei isso Eu não te dei isso Deito um livro Não tenho poder arcano o suficiente Está doido Está doido? Eu deito um livro O que é estas bostas aqui? Eu deito um livro Eu deito um livro Ahhhhh Ok ok Para quando nós temos alguém connosco Sem ser uma pessoa real Tipo um seguidor Um follower A gente pode por aqui Quando estás a jogar Sozinho podes trazer um NPC Sim pois É isso Cada um tem uma SWAT Está bom Isto está percebido Temos de encontrar o jardim da mansão de Véodric Deve ser aí que... Se calhar... Os Cásara estão lá também Vai fazer macumbas Vai fazer macumbas Não tem nada Devemos estar no caminho correto Venham a mim Ohhhhh Ohhhhh Oi! Tô com o Fear Quando os cruzados aprenderam tudo o que puderam A Khan os mandou para o mundo Para procurar uma maneira de purificar a corrupção Que se instalava no coração da FESA Caron Eles não buscavam um objetivo específico Então... Alguns clérigos disseram que era uma missão tola E que eles nunca seriam bem sucedidos Mas esses cruzados não podiam ser dissuadidos Hum... Tá certo Tá certo Ok... Então... Temos novas runas para... As... Coisas primárias Mas como a gente está a utilizar a eletrocução E eu não vou mudar Perdão... Nós vamos manter Aprendemos também uma nova runa Para a Terrente Arcana Que eu não gostei muito desta skill Portanto... Vamos manter... Tudo igual Agora aqui na nova Gélida Temos uma nova runa Que é congelamento instantâneo Reduz o tempo de recarga e aumenta o tempo de congelamento da nova Gélida Ok... Ótimo Ah... Isto é a Onda de Força Ah... Mas o Tornado de Energia tem uma nova runa Como a gente não está a utilizá-lo Eu não gostei do Tornado sinceramente A não ser que ele agora fique diferente Onde é que está? O que é que isto faz? Reduz o custo de lançamento O dano do Tornado de Energia se torna Gélida Hum... Não Continua a ser melhor Aí o impacto explosivo Ah... Uma nova... Uma nova skill Absorve energia e liberta em forma de explosão devastadora Deixa eu ver... Uou... Basicamente isto é o que acontece quando eu como feijão Temos aqui uma nova gema e tal Não temos sockets Não temos nenhum equipamento com sockets Portanto... Tá... Deixa eu só ver aqui uma coisa China já está viciada no diabo Depois estou É cara... É pena... Eu preciso trabalhar Lucas, né? Se não... Já vai aqui eu jogar o dia todo Olha... Ouê... Ouê... Kata a gestia... Masacre Ok, ainda não encontramos o jardim, né? Andamos nesse objetivo Encontrar o jardim da Macumba Nowpin Phantom Ah, aquilo tambor faz habita-fe as maiores Nowinen Costudo São muitas de Brasile na Black Estou só esquentando Estou muito forte Esta é muito forte Esta é a onda de poder A skill nº2 é muito forte Aliás, a maior parte dos meus skills é tudo para a area of effect Ou seja, estou a atingir mais do que um personagem ao mesmo tempo Que destruição Estou muito poderoso agora Ui, deixava destruir estas precarias Estou muito forte Temos uma combo Eles não vão usar Portá-lo? 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 Peraí Por aí Estou muito forte Olha aqui outra peça para seguidor 45 de inteligência mais 45 de inteligência mais Pilto 45 46 48 49 50 85 51 Boa batalha! Um lendário, não é épico? É lendário. Acho que não há épicos aqui. Há os ítamos raros, que é os azuis. A de Neodnagel. É bom para ti, né? Tem 57% de cura. Como ele é monk, é healer. Sim. Reflect damage. Depois eu não conheço nada da classe dele. Ok. Vamos entrar então ainda na mansão. A gente está a rastrear este culto, não é? A área das montanhas. O que é isto aqui? Explorar as seguintes áreas. Explorei todas. Ainda não dá para vir para trás, senão a gente volta para trás. Wow! Espera aí, espera aí, espera aí! Tau, tau! Ataque de surpresa. Temos aqui uma nova entrada. Temos aqui uma nova entrada. Temos aqui uma novaª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¸¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ nos desertos de Caldeum, informe ao mestre imediatamente. Isso, a tíbia. É o osso. É o osso da perna, meu. Da canela. Devia ser ligado ao tornozeu e ao joelho. Então, mas... É, vou utilizar este... Deve ser para uma quest qualquer. Preciso fazer craft ou alguma coisa que leve a isso. Ok. Let's go. Agora que temos um osso no meu inventário, fico mais confortável. Olha... Uma moléstia fétida se abateu sobre a mansão que agora chamamos de lar. O jovem Albrecht parece estar gostando da nova casa. Mesmo na ausência de seu irmão Weidan, que partiu para se tornar um guerreiro. Talvez eu esteja apenas sofrendo de um desequilíbrio de humores causado pela recente mudança de clima. Então nós estamos mesmo na casa do Leoric, que era o rei, não é? Vocês já sabem a história. Ficou amaldiçoado, depois o rei escoleto... Depois ele transformou-se no rei escoleto quando morreu, quando caiu a estrela... Bom, vocês já sabem a história. Não é preciso estar aqui a contar. Então, é um diário dele. Isto aqui. Ele é um rei. Ele tinha várias pessoas na mansão dele. Nunca um mortal matou nossos irmãos com tamanha facilidade. Calma que eu vou aí. Eu vou causar o pânico. Causando o pânico. Ainda não. Pois é. Mas estraia-me enquanto eu preparo a armadilha mortal. Qual armadilha mortal? Não há para onde fugir, Magda! Fizeram coisas horríveis conosco. Eles pagaram pelo que fizeram a você. Mas havia outro prisioneiro aqui, um homem invadido. Um homem com olhos dourados. Eu vi Magda levá-lo para as antigas câmaras de tortura de Leoric debaixo de nós. Eu matarei Magda pelo que ela fez. Agora ele morre. Já está. É incrível que as pessoas, tipo, quando estão quase a morrer. Ninguém quase a morrer vai ajudar e vai falar com uma outra pessoa sobre coisas que são necessárias fazer. A pessoa que está quase a morrer está em sofrimento a dizer Não! Vou morrer! Ajuda-me! Ninguém! Fala isto! Só nos jogos! Eu falo isto porque eu tenho experiência. Já morri. Muitas vezes. E sei que não é assim. Deixa-me aqui. Qual é o nick do Hearthstone do China? Não sei qual é a minha battle tag. China! Tenho uma pergunta. What does the fuck say? What does the fuck say? É... É assim. Boa China! Já vi como houve muitas mudanças no canal. Faltei, tipo, dois dias. Houve Diablo 3 e o Caraças. Não conheces Diablo 3, meu? Isto é um MMORPG que tem uma história épica. Vê desde o primeiro episódio para perceberes o que é que se passa, o que é que é isto. Esta é gameplay. É para o quarto episódio do jogo que eu estou a fazer a história. Olha, pronto. O Dead Eater já pôs aí a minha battle tag. Tem PVP? Tem sim. Tem sim. Espera aí. Oh... Oh Felcas. Como é o PVP disto? Não é grande coisa. Mas faz aonde? É tipo arena free for all. Não há um BS1. Não dá para ser em qualquer sítio. Ele disse que não é grande coisa. Pronto. Parece que há uma arena específica para isto. O que é isso? Eu senti aqui o correia. Está nos menus. Tá. Ahn... É tipo... Estou a ver, estou a ver. Certo. Bom, bora lá. Tenho mais 20 minutos para jogar. Depois tenho de ir dormir. Porque tenho de ir trabalhar mais logo. Eu sou morcego. Vamos! Esta zona é muito fixe. Ok, vamos então ver. Ui! Olha, o Correia... O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? Que o Anet? Não. É o Correia é. Hehehehe. Tá aqui ó. Mas eu é nível o que? É 22. Hehehehe. Vem aqui! Não neta. ... Oco está aqui. Sim. Vamos lá, b****. Estou convencido de que alguma criatura malévola tenta tomar o controle de meus pensamentos. Vozes me compelem a praticar atos horrendos e por vezes me encontro incapaz de controlar meu corpo. Estou certo de que Lázaros sabe a respeito. Há muito eu já venho notando seus olhares estranhos. Isto era o Eurico Rei que já estava a ficar com as macumbas no corpo dele. Eu já tinha recebido a magia negra e já estava a ficar estranho. Isto é o diário dele a dizer como foi a evolução da macumba. Ainda não. Ainda não. É para trás. Não. O que é que a gente está a vir para trás? Encontrar-me. Ok. Estás parado aqui no jogo? Estou-me a mexer agora. Isto aqui não sei. Desde que o Rei entrou esta cena começou... Porque eu acho que... Espera aí. Vocês ligam-se no meu jogo. É tipo hosting. Eu estou tipo a dar hosting. Oh eles pararam. Estão a ver. Por isso é que está a lagar. Mas a live stream está a correr bem. Não está... Não está a dropar. Bem isto também... Não prejudica muito. Estão a matar mesmo. Eu sou o BDS. Olha para isto. Estou a mandar pulinhos assaltar. Mas não estou a fazer nada. Só espero que no final depois faça... Tenha um efeito bacana. Que poderá a reza. Ah está meu! Muito forte. O tempo restante? O que é isto? Ressuscitar um jogador em uma partida cooperativa? O que é isto meu? Eu ressuscitei alguém. O que é isto? Ressuscitei alguém? Eu acho que sim. Está muito alagado. O ponto de controlo é muito longe. Depois temos de parar. Isto aqui está muito bom. Também tenho de ir embora. A verdade é essa. Bora lá. Não vamos chegar a resgatar a estrela. O cruzado deveria buscar sua vida a essa busca. Nenhum deles acreditava que terminaria a cruzada ao encontrar e purificar a ponte da corrupção. Eles acreditavam que a busca os enobrecia. Que a disciplina de sua vida e jornada era o verdadeiro objetivo. O cruzado deveria encontrar significado na própria missão. Estou esperando. Estou esperando. Para termos todos os equipamentos. Falcais matou o cultivista. Espera ai meu. Temos aqui novas habilidades. Cheguei a nível 20 e ninguém... Disse nada. Grandes amigos. Ok. O que é que temos aqui? Olha bacana. Ah, mas eu não gosto tanto desta. Deixa aqui ver como é que isto funciona. Vai ser diferente. Esta runa não é boa. Agora tipo, os bichos chegam-se ao pé de mim e reventam. Mas eu prefiro esta aqui. Esta runa é melhor. Agora, temos aqui a pele de diamante. Tem uma nova runa. Prisma. Reduz o poder. Reduz. Espera ai. Ah, não. Não, 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 não. E temos aqui a arma mágica. O que é isto? Embui a arma com energia mágica aumentando a sua eficiência. Requer arma. É, eu tenho uma arma, não é? Mas isto aqui substituí a minha armadura. Já ouvi? Não. Temos aqui uma nova habilidade de nível 20. Podemos agora ter duas. Que é isto aqui. As habilidades seguintes são feitas as características. As habilidades... Ah, ok, 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 ótimo. Eu utilizo a eletroxão, não é? É, esta aqui. Onde é que está? Eletroxão. Então este aqui. E qual é a outra? Orbe. Orbe arcano. E pronto, ganho mais poder arcano com esta cena. E pronto, ganho mais poder arcano com esta cena. Vamos pôr aqui nas do nível 20. Não. Ok. Está feito. O que é isto? Vou apanhar tudo. Eu não posso carregar mais nada. Ui, eu já não posso apanhar mais nada. Está bem matado. Não posso apanhar mais nada. Bora ao próximo ponto. Olha, só espero que o pessoal aí da Livestream tenha dado os parabéns. Deram-me os parabéns ou não? Nível 20. Vocês estão a matar o quê? Eu estou todo bugado. O Correia bugou-me o jogo, pá. Eu não posso apanhar mais nada. É sempre o preto 5 Correia Mas é um preto lindo Vocês haviam de ver Era paixão à primeira vista Olha para esta macumba Para aqui vai É isto que chamas de fixe Télkis. Pagou-se. Grandas armadilhas. Depois de traição, Lazarus é o único em quem ainda posso confiar. Eu já estava a tomar conta dele. Ele estava a tomar atitudes tipo de lunático. Estão a ver? E então... Foi isso. Que era essas? Eu quero um ponto de controlo. Preciso ir dormir, pá. Espera lá, está ali um livro. Tenho de ir a ler. Vou ler Órico agora. Estão a ver? Não, não. Não, não. Eu pensava que estava fora da... É um amigo que vale a pena matar. Eu pensava que estava livre, mas não. Ele continuava sob influência. Aquilo não é normal. Quer dizer que iria pôr a cabeça dos filhos e das esposas em paus? Isto não é de uma pessoa muito, muito bem da cabeça. Ainda não. Estava com alguém. Não, não, não. Não, não. Draco não, não. Mas não não. Estava com alguém. Está com alguém. Estava com alguém. Estava com alguém. Não, não é de uma pessoa que estáreditando. Porque está para quem também, está pequeno. Vamos lá Vá até a passagem das terras altas, deve ser aqui. Socorro! Estou preso! Aqui! Na donzela de ferro! Depois vocês acordam para ir trabalhar, tá bom? Fica assim! Uou! Oh! Então, deixa-me andar fora coisas que sejam brancas. Não me presta. Que os deuses abençoam! Achei que ia morrer ali dentro. Ouvi falar-te havia um grande tesouro aqui em baixo. E como sou trouxa acreditei na história. Não sei porque eu fui xeretar da tela de perto. Enquanto eu estava preso naquela escuridão horrível, eu só pensava que ninguém jamais se atendia o que aconteceu com ele. Pronto, resgatámos este estranho empurro, não é? Como vêem as missões secundárias são muito, muito fáceis, muito acessíveis. Não há muito enrolamento, a história é curta, rápida, é fazerística. Vocês já viram aqui a quantidade de sangue? Meu Deus, que sítio mais macabro. Há até a passagem entre na portuguesa. Vocês andam a tomar muita cafeína. Pô, se nunca mais há um marco. Onde é que anda o marco? Não é um marco a pessoa. Não é um marco, um ponto. Agora vou me perguntar quem é um marco? Quem? Ainda não. Um ponto para voltar para gravar também a cena. Mas eu quero estar numa zona em que não tenha de voltar para trás. Eu estou a chegar e ouvir esse trio. Ah, haha, 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 haha. Ah é, não precisas. Mas eu quero aquelas cenas dos círculos para depois voltar logo para lá. Sim, mas eu vou fechar o jogo e vou continuar no outro dia. Entendes? Não é para ir e voltar. Ok, espero que haja aqui uma próxima. Eu sou a Sira. Um dia fui rainha ao lado do amado Lenore. Eu e os servos fomos consumidos na loucura dele. Agora eu o abençoo, campeão, para que liberte o meu povo de seu torno da terra. A rainha sem cabeça. Aiá! Que cena! Ela não tem cabeça, meu. Deve ter sido decapitada. Esta então era a mulher do... Era a mulher do Loric. O Coiso. Não vejo mais o sol. Não sei mais que dia é hoje. Eu escuto o carcereiro, o meu marido e aquele inverno, Lázaros, discutindo o meu destino. Minha vida acabará em breve, mas eu temo pelo futuro do meu poder de obra. Nas mãos do pai do Loric. Se alguém não se esqueça... O Loric prendeu a sua própria esposa numa masmorra. Ele estava mesmo consumido. Estava mesmo louco. Estão a ver? Estão a ver? Meu Deus. Ok. Temos de apanhar os restos mortais dos prisioneiros libertados. Para quê? Eu não percebi bem. Para quê? O anjo aprisionado. É macumba, macumba. Bora. Isto é um ponto? Oh, oh, yes! Não é nada, meu. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Pronto. Estamos a libertar... Prisioneiros mortos. Estranho, né? Estou esperando. Preciso de mais tempo. Não tenho poder à cama suficiente. Bom, eu já não estou a explorar muito bem porque o que quero é o mais rapidamente possível. Podia gravar o jogo. Tenho de ir dormir. Morram. Coro que isso está fazendo. Não tem nada. Não tem nada. Esa é sóney. Não, eu não tenho. O que é isto aqui? Fumigando Caltic. Fumigando Caltic. Graças aos deuses! Salve Akkadot! Fumigando Caltic. Fumigando Caltic. Venham cá, venham cá, venham cá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FUMIGAZE Sagrado Akkadot! Meus servos estão bem desatando, mas a maldição permanece. Procure o carcereiro no centro da maçadeira e encerre a maçadeira no centro. Morre, capeta! Uau... Barinha menor do ferimento. Estou carregando coisas demais. Fez, está aqui cocó meu. Novas habilidades. Desintegração. Deixa eu ver. Uau... Nice. Vamos experimentar como é que ela funciona. A armadura... O que é que temos aqui? Armadura... O que é que ela... Vai lá mano. Um abraço. É... 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 Meu aliado partiu. Os inimigos agora estarão mais fracos. Milord, a prisioneira está pronta conforme ordenado. Olha, isto foi o que aconteceu com a rainha. O azar dele. Não, olha. Que louco, meu. Ele estava mesmo doido. Eu juro que nunca o traga. Já foste. Olhar a cabeça. Mentiras. E mais mentiras. Vejam só como o rei ficou louco ao ponto de matar a sua própria esposa. Foi este Lázaro aqui de certeza que contribuiu. O meu mestre está chegando. Leoric, aquele tolo, só conseguiu resistir ao poder do meu mestre porque ele ainda estava fraco. Agora que a rainha foi executada como traidora, eu posso me dedicar completamente a preparar o garoto para receber o mestre. Estão a ver? Este Lázaro, ele manipulou o rei Loric. Só que ele ainda estava forte porque ainda tinha entes queridos. Tinha pessoas que gostavam dele, por assim dizer. Então, ao matar a sua esposa, ele conseguiu manipular ou controlar o rei de uma forma mais fácil. Palhaço. Matou a sua própria esposa por decapitação. Isso já não se faz. Meu, aonde é que está um ponto? Olha lá. Esta cena é potente. Eu acho que isto é melhor que os reis. Eu não gostei disso. Cure-me. Não! Não, 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 não! Morri, meu! Mano, este poder acho que não é... Hã? Estou morto outra vez? Estou gravemente ferido. Epa! Eu longe... Um... Marco... Ou não? Ainda não. Se não eu vou ter de parar aqui e depois continuo. Pronto. Vou a pé até aqui. Não sei. Vem até os showões da Agonia nível 3. Não, acho que é... É a seguir a este andar. Tenho de ir a dormir agora. Tenho de ir, oh. Tenho mesmo de ir. Tem mesmo de ser. Não há outra hipótese. Ui, que feios. Vazei. Ah, pois. Ah... Meus amigos. Shinakus tem de ficar por aqui. Depois eu vou arranjar a forma de voltar lá para aquele sítio. Salva da Agonia. Nível 2. Vai ter de ser. Olha, obrigado aí por terem assistido aqui ao Shinakus a jogar aqui este jogaço. Loguilhas! E... Boa China. Eu não conheço esse canal mas ouvi dizer que é bom. Então esse canal é o meu. Esse canal é o meu. Este é o poema que fiz em homenagem ao seu level 20. Se chama Facebook. E publico aqui coisas em que estou a pensar. Vídeos que acabei de postar e fotos minhas todas nu. Mete um like. Na verdade esse poema é meu. É, Guilhas tem de ir meu. Vou-me deitar para ir dormir. Tem de ser. Tem de ser meu. Agora estava a olhar para a câmera a pensar que estava com a câmera ligada. Mas não estava. Não estou. Bom amiguitos. Olha. É assim né. Vamos então ficar por aqui. Um abração para vocês. E logo não vai haver live porque eu já me estou a deitar muito tarde. Então quando acordar é só para comer, tomar banho e ir trabalhar. Está bom? Então é isso. Um abraço para vocês. Espero que tenham curtido. Para quem não viu a live stream ela vai ficar disponível no YouTube. Este é o quarto episódio do ato número 1. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Cortem-se bem malucos. Obrigado por teres assistido a este vídeo. Se curtiste não te esqueças de deixar o teu like. Se curtiste muito deixa o favorito. Não te esqueças também de passar nas redes sociais. Facebook, Twitter e se queres ver mais aperta aí o botão Subscribe. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.